Esta é Daiane Santos Paislandin, de 27 anos de idade. Ela foi presa pelos policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar, na cidade de São Raimundo Nonato, que fica a 524 quilômetros ao sul da capital teresina. Ela é acusada de integrar uma organização criminosa especializada no golpe do falso sequestro. Daiane foi presa em flagrante, logo após sacar 5 mil reais em uma agência bancária. O dinheiro era parte do pagamento de um falso sequestro. De acordo com a polícia, o marido de Daiane está preso no estado do Rio de Janeiro. E lá de dentro do presídio, ele ligou para uma senhora que mora no Mato Grosso do Sul. Ele disse para a vítima que a filha dela tinha sido sequestrada e estava em poder dele naquele momento. Ele exigia um resgate no valor de 50 mil reais. Só que a vítima falou que isso poderia pagar no momento apenas 15 mil. Assim, o depósito foi feito. E aqui no Piauí, Daiane fez o saque. Depois que sacou o valor de 5 mil reais, o gerente da agência, sabendo já de algumas informações, acionou a polícia. Foi quando Daiane foi presa em flagrante. Quando esse depósito foi realizado, exatamente para a Caixa Econômica, na cidade de São Raimundo Nato, em torno de 18 mil, lá a namorada dele sacou, a princípio, desses 18 mil, 5 mil e logo em seguida ia também fazer um saque de mais 10 mil. Como a agência, o gerente da agência de São Raimundo Nato já estava sabendo do fato, porque Mato Grosso fez um contato com o Piauí, o gerente fez um contato com a polícia militar, através da guarnição que estava de serviço no dia, Cabo Crispim, Diligentemente foi até o local e já fez a prisão dessa senhora que se dizia donando do dinheiro. Na realidade, ela estava só receptando esse dinheiro de forma fraudulenta. Foi feita a prisão e foi conduzida ao DP da cidade de São Raimundo Nato. A polícia militar aproveita para orientar como se deve agir em uma situação como esta. Nós sabemos que quando uma pessoa recebe uma ligação dessa, realmente é uma situação difícil, se tratando de mãe, de uma mulher que recebe uma ligação dessa, mas nós nunca cansamos de orientar, de orientá-los, de que no momento de uma situação dessa, pare um momento e ligue para o familiar. É a primeira atitude que teve a se fazer. Se ela tivesse se acercado desses cuidados, não teria passado por esse transtorno.